De acordo com dados do governo federal, 78% da população brasileira está endividada. Mas pior do que estar nessa condição é não ter como quitar as dívidas. Pensando nisso, o governo federal deu início ao programa Desenrola Brasil, que vai ajudar alguns milhões de brasileiros a resolver esse problema refinanciando os débitos. Inicialmente, o governo pretende beneficiar com esse programa as famílias que estão inscritas no Cade Único ou que tem rendimentos de até dois salários mínimos. E a dívida não pode passar de R$ 5 mil. Este professor e pesquisador de gestão pública observa que essas dívidas podem ser de cartão de crédito, empréstimo consignado ou até mesmo débitos com companhias de energia, que foram contraídas entre 2019 e 2022. E ele explica como o governo iniciou o programa. O governo está nesse momento na fase de credenciamento de bancos, porque vai ter que ser em juros menores do que o praticado no mercado, vai ter que ser em várias parcelas para que esse cidadão consiga pagar suas dívidas. Então, nesse primeiro momento, está na fase de credenciamento desses bancos. Aí sim, depois de credenciar os bancos, o governo vai anunciar que são os bancos credenciados. E aí esse cidadão vai poder procurar esse banco e ali renegociar suas dívidas. Rafael Lareda observa que a iniciativa beneficia todos os atores envolvidos. Então, no momento que ele procurar o banco, o banco vai pagar sua dívida e esse cidadão vai ficar devendo para o banco, que pode ser parcelado essa dívida em até 60 vezes. Então, é bem benéfico isso para o cidadão, porque a dívida que ele tem, ele vai poder parcelar junto ao banco em até 60 vezes. E é bom também porque, de imediato, no momento em que o banco quita essa dívida do cidadão, de imediato o nome dele já sai do SPC Serasa, então o nome dele já fica limpo. Então, isso também é bom para todos. Mas atenção, nem todas as dívidas se encaixam no Desenrola Brasil. Estão de fora o crédito rural e também o financiamento de imóveis. Estão de fora o crédito rural e também o financiamento de imóveis.